Cara, esse som que você fez aí com o Kral, que foi parar em primeiro, né? Esse foi o último som? Foi, mano. Soltamos ontem. E cadê o cabelinho louro? Pô, tirei hoje, mano. Fiquei cansado. Tava, tipo, uns meses já. Uns cinco meses, assim. Aí hoje eu acordei, olhei no espelho e pensei, uau. Do nada. Aí você pintou de preto? Não, tô zoando. Aí eu fui e pintei de preto hoje. Meu parceiro aí, amigo e barbeiro aí. Entendi. Um artista, um artista do... Mas o seu cabelo é naturalmente preto? Ou é naturalmente... Não, naturalmente preto. É, eu imagino por causa da sobrancelha, né? Eu imagino que tu não pinta a sobrancelha, né? Aí é meio muito, né? Pra que não? Hoje em dia o mundo tá moderno, mano. É, mano. Tem gente que põe cabelo, mano. É, eu puxo cabelo. Tô ficando cabeludo. É real? Tá ficando aos pouquinhos. Para de ser invejoso, cara. Não é invejoso, é realidade, né? Mas colocou mesmo? Coloquei, pô. Mas aquela parada lá que... É, tem uns quatro meses, talvez, por aí, né? Quatro, cinco meses. Sim, sim. Daqui mais seis meses aí eu vou estar... É que é tipo a sementinha planta e depois floresce. É, ele planta as sementinhas. Inclusive o Nine, que produziu o som que a gente tá conversando, fez isso. É? Exatamente isso. Entendi. Exatamente isso. Hoje em dia tá todo mundo fazendo essa parada, né? É. É porque rápido não é tão dolorido. É todo mundo... Que não é tão barato também. É, então, depende muito de onde você tá. Ah, 12 mil reais, vai. É, assim, antes era lá em Curitiba, a mulher me cobrou trintão. Caralho. É, pra fazer o mesmo procedimento que ia ser ainda mais... É, ela ia colocar menos fios, tá ligado? Sim. Aí aqui o cara colocou por... Colocou... Ele cobra por volta de 12 mil reais, 15 mil reais por aí. E parcela porrada de vezes que é pra competir com os caras da Turquia. Tá ligado? Pra o Benego não ir pra Turquia. Inclusive ele foi pra lá pra pôr. Ah. Ah, entendeu? É. Então, aí o lance de... A pira de fazer aqui é que, porra, o pós-operatório é tudo aqui, né? Se der merda, tá tudo aqui. Porque se der merda, é fazer o quê? Viajar pra Turquia? Vai falar no saque da Turquia? Tá fudido. É, foda. É, realmente pensando por isso. Por isso que eu já corto, mano. Mas você... Tá vendo meu cabelo grande, né? Você tá vendo meu cabelo grande hoje, mas eu corto na 1, tá ligado mesmo. Ah, é. Eu gosto de cabelo grande. Mas é uma questão de autoestima, mano. Tá ligado? Eu tinha o cabelo muito grande e autoestima muito baixa. Como que fica o seu cabelo grande? Porra, mano. Liso. Era bem liso, tá ligado? Era bem liso o meu cabelo grande. Aí... Só que eu tinha autoestima muito baixa, mano. E aí assim tu sente outro cara, é isso? Ah. Não, é que minha vida mudou depois disso, tá ligado? Mais ou menos depois disso. Sou uma pessoa supersticiosa. Entendi. Mas eu acho que eu gostei mais de me olhar no espelho assim do que com o cabelo grande, tá ligado? E foi numa brisa de chapadão. Tava chapado com um parceiro meu, o Gordalha. E aí... E aí tu pegou e cortou. Mano, chapou antes do bagulho. E esse meu parceiro, ele sempre usa na meia, tá ligado? Ele é um negão assim, grandão, tá ligado? Sempre o cabelo na meia, pá, mano. O moleque é mil grau, mano. Mil grau, engraçado pra caralho, tá ligado? Um gênio, mano. Um gênio. Aí nós foi cortar o cabelo, pá. Ele sentou aqui. Aqui nós tínhamos acabado de fumar uma vela. Aí o meu cabelo grandão, pá. Ele, mano, corta igual o meu aí, pá. Aí eu falei, irmão, pode cortar igual o dele. Aí o maluco passou no meio assim. Eu falei... Caralho. Fudeu. Do nada. Fudeu. Agora é aderir a imagem. Já era, né? Vai aderir a imagem. Vai fazer o quê? Fazer um moicano ao contrário? Não dá. Terminou o bagulho e... Caralho, parecia que tava olhando outra pessoa, tá ligado? É, acho que quando a gente tira o cabelo assim, dá uma cara mais de sério, talvez. Talvez, talvez. Sei lá. Talvez, talvez. Mas aí isso aí teve a ver com uma época que tua vida mudou também, tava falando? É, tava nessa transição, tá ligado? Eu tava, tipo, usando muita droga e eu era muito depressivo, tá ligado? Eu era uma pessoa muito depressiva, então, tipo... Mas tu já tava na música? Já, já, já. Não me dedicava tanto, tá ligado? Me dedicava mais pras batalhas. Entendi. Entendeu? E aí, sempre de boné, pá. Eu sempre queria esconder alguma coisa, sabe? Na minha face, aqui, na minha imagem. Eu sempre queria esconder alguma coisa. Ou de touca, etc. Pode crer. Tá ligado? E aí... Por que será? Eu tirei... Porra, mano... Sei lá. Eu não gostava de me olhar assim no espelho, pá. Eu cresci assim. Ainda bem que passou essa porra, então. É, mano. É engraçado, né? Que você, com essa pegada, virou uma estrela de rap, né, mano? Bizarro. Meio instoante, né? Bizarro. Que você, com essa pegada, virou uma estrela de rap, né? Obrigado.